Mano, o Pereira tá que nem um bebezinho, entendeu? Sabe aquelas crianças que ficam empolgadas com o dia de aula? Boa! Agora sim, mano. Agora sim. Casal recebeu presente... Ah, não. Recebemos presente dos brasileiros pelos correios. Essa aqui é o Casal Moçambicano, entendeu? Minha Bito, mano, eu não sei ler o nome dela. Eu acho que eu sempre tô errada, sabe? Dentro do meu coração, quando eu leio o nome dela, eu acho que eu tô errada. Vamos falar do Casal Pereira. Entendeu? Casal Pereira recebeu presente. Bora lá ver esse vídeo. Se inscreve no canal, ative as notificações que você compartilhar o vídeo com as pessoas interessadas. Mano, o mundo tá louco. O mundo tá louco. O mundo tá louco. Estão acompanhando os noticiários lá das eleições dos Estados Unidos da América? O mundo tá louco. Querão eliminar o tiozão, mano. Bora lá ver esse vídeo. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Nós estamos bem. Graças a Deus, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós recebemos aqui um presentinho. Pois é. Na nossa caixa postal. O primeiro presente que a gente recebeu é a nossa caixa postal. E se você quiser mandar também alguns presentinhos, já é a nossa caixa postal. Vai estar aí na descrição. Então, hoje, nós vamos abrir aqui a caixa que a gente recebeu. E vamos ver o que será que a gente recebeu hoje, né, pessoal? Então, assista esse vídeo até o final, gostando. Não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal. Ativar a sininho de notificação para receber todos os nossos próximos vídeos. E nos seguindo no nosso Instagram, baixar na descrição do vídeo também. Cara, você espelhou a janela? E nos seguindo no nosso Instagram, baixar na descrição do vídeo também. A BIT Fernanda é o meu Instagram. Pera Rastro Júnior, eu digo... A BIT, A BIT, A BIT Fernanda, não é isso? A BIT, tá bom. Então é isso, pessoal. Vamos ao vídeo. É a BIT, afinal, né? Tá bom. Vamos arrumar. Metra, por que são? Será bem legal ver a reação deles, né? Ah, não. Eu acho que é... Apóstolo de resumos para o INEM. Tá bom. Então o que? Antes da gente abrir tudo assim, eu acho que é material para a escola, eu acho que é um livro para a gente estudar para o exame do ENEM, então eu tenho certeza que... Apóstola de resumos para o ENEM Ah, apóstola de resumos para o ENEM Cara, isso aqui é escrito, mano Eu acho que alguém que sabe que a gente está a estudar para o ENEM, nossa Bem pesado Não, olha, esse é para mim Aqui vem meu nome Tudo é para ela Esse é treinamento Esse é o treinamento com questões para o ENEM Foco total nos últimos 50 dias 50 dias Meu Deus Agora não tem desculpa Mano, já não há mais desculpa, meu Esse é o seu Esse é o seu treinamento Isso também Olha, é muito lindo, mano Uau Cara Isso é Língua portuguesa, literatura, filosofia, sociologia, história, geografia, química, física, biologia Cara, o curso todo está ali Está completo Tem algumas questões devolvidas, meu Deus Isso vai ajudar muito Mano, mano E aqui tem até os materiais para Ah, os materiais didáticos A gente até tem Vamos lá fora Aqui como a luz não está boa Vamos lá fora Vamos lá fora Vamos mostrar bem lá fora Então gente, agora melhorou Está bem melhor Ah, dá Deixa lá Isso Eu quero que você passar as horas Como esse aqui vem, seu nome Abre 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 A gente recebeu material para estudos Para exames de DNA Que a gente vai fazer no meio do dia Não é? É Não tem nada Precisa estudar A gente precisa estudar E olha, eu acho que foi um presente Assim, tipo Tiveu a calhar Muito desesperado Muito necessário Eu estou muito feliz com isso Eu tenho um estojo Com uma caneta É Eu tenho mesmo Veio a calhar rapaz Ah, no estojo tem caneta Tem mais canetas também aqui Dentro do estojo tem a caneta Eu acho que essa é a caneta Qualquer para fazer E o exame também Mas vejam 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 será bem legal ligar para ele né para o lucas enrique material escolar 70 reais pastas duas pastas 15 reais e apostilas é apostilas apostilas eu não sei qual pronúncia certa e vocês não tem nem como dizer qual pronúncia certa também né mas eu duzentos e vinte reais a buraca de pereira também aqui pereira júnior tudo muito detalhado eu tenho um texto aqui com algumas dicas onde eu sou para pereira júnior e inabito bom dia eu me chamo lucas e sou um seguidor dos canais de ambos e vi que vocês têm um sonho de cursar uma graduação nas universidades públicas do brasil vocês estão certíssimos de investir no ensino superior de qualidade por isso de modo a tentar ajudá-los na preparação para o vestibular ou seja para a prova do ENEM envio essas apostilas como resumo dos principais conteúdos cobrados mais apostilas com vários exercícios já serem realizados na preparação final final para a prova todo esse material foi obtido gratuitamente da internet e grupo de estúdio do telegrama eu apenas o juntei na forma de uma apostila para vocês uau existe uma apostila de resumo teórico mais uma apostila de exercícios para cada um de vocês para facilitar e individualizar os estudos hoje eu acho que foi uma estratégia bem legal porque assim eu vou querer dar um conteúdo de você outro e ser o mesmo que eu queria criar aqui um pouco mais nossa muito obrigado muito obrigado obrigado de coração de coração mesmo pessoal ô Lucas também tentarei compartilhar algumas dicas de estúdio não vejo a hora não vejo a hora não vejo a hora eu disse assim a melhor coisa ser feita é criar uma rotina diária de estúdio mano Pereira está que nem um bebezinho entendeu sabe aquelas crianças que ficam empolgadas com o dia de aula é do jeito que ele está mano é muito lindo ver isso meu segunda, segunda, até o dia depois está aqui é aqui tem muito e tem aqui tem um cronograma de estudo semanal para seguir a lista até o dia 3 de novembro exemplo sugerido ele mano mano Lucas muito obrigada não isso é presente sabe tipo sempre estudo no mínimo detalhe veja ele ele e não só olha ele deu até o exame do cronograma para estudo segunda o que pode estudar o horário terça quarta quinta você viu nossa atividade a ser realizada tudo resolver prova antiga do ENEM no sábado domingo redação revisão teórica aí eu tenho uma observação aqui e o manuscrito caso tenha dificuldade para analisar estudo de qualidade dentro de casa devido ao barulho ou falta de espaço etc vocês podem usar as bibliotecas gratuitas e públicas de Belo Horizonte exemplo a biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG faça o FMG a 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 e a trabalho só é muito grande essa postilha deve ter 200 páginas 150 200 páginas muita a marca dori é parecido com aquilo que nós chamamos de corretor o corretor é outro isso aqui é marcador e eu não sabia que era um marcador muito obrigada a primeira vez na vida que eu tenho um marcador de quatro cores diferentes quantas canetas gente olha quantas canetas só para mim essas são minhas e tem suas né não tem mais criança que tem que amanhã a dia da aula não achou louco foi material didático não tem muita coisa essa caneta de sítio lapizeira técnica profissional é o lugar muito obrigado e isso aqui é um caderno para a anotação não é um peso que só nas costas na verdade Deus abençoe muito você a gente vai fazer o bom uso desse material a gente vai estudar e a gente vai fazer todo o possível para termos a pontuação mas não é fácil mas a gente vai se esforçar para poder se sair bem para poder merecer esse presente todo estou muito feliz de coração é muita coisa é muita coisa eu acho que é praticamente o suficiente para gente só estudar e arrasar como é pesado são várias páginas eu não sei quantas páginas eu não sei quantas páginas eu não sei quantas páginas eu não sei e aqui tem alguns exercícios que eu tenho que ter exemplo de direitação eu não tenho que deixar muita atenção eu não tenho acho que nesses lugares de Jesus começa agora a disciplina cada disciplina está separada tudo que Deus te abençoe eu estou muito 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 grátis mesmo nós estamos muito grátis muito grátis muito 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 caramba então pega esqueceu é gente olha a a gente colocou o nosso endereço da caixa postal né a gente vai colocar a gente tem colocado em todos os nossos vídeos na descrição do vídeo que esse é o primeiro presente que a gente recebe da caixa postal e eu vou dizer assim tô muito surpresa tô muito grata tô tô assim sabe quando você desceu quando você não esperava mas que você precisava e não sabia você precisava e não sabia exatamente a gente pensou ah vamos limitar a internet e alguns livros normais mas eu acho que isso vai nos direcionar aonde a gente tem que ir de verdade sabe para não perdermos o fogo então Lucas que Deus te abençoe muito 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 obrigado obrigado a Brasil por essa oportunidade e é isso agora a gente fazer por merecer é 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 cara é assim eu achei muito inteligente essa prenda esse presente é muito inteligente porque imagina alguém que quer fazer o iné e basicamente não tem direção certa isso esse presente veio a calhar né veio a calhar mas casal a casal pereira não se sinta um pressionado para estudar só porque os deles o presente entendeu temos que ter pé no chão se sentir impressionado para estudar só não estudar direito são estudar com pressão está com muita 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 debilidade entendeu então ficam tranquilos tudo é mesmo não é fácil passar nem é principalmente vocês que nunca tiveram contato com o sistema educacional brasileiro vai ser um pouco complicado então estudem aproveitem esses materiais são pelo visto são matérias de qualidade né é um bocado de materiais que a escola disponibiliza um bocado de material que os alunos que já passaram por ali fazem também então o nosso amigo ele foi recolhendo mantendo num único lugar para presentear você estudem a verdade mas sem pressão entendeu a gente vai querer ver resultado em novembro né em novembro vamos querer ver resultado então estudem mesmo de verdade mas não se metam muita pressão eu na minha opinião fiquei muito feliz com essa com essa prenda né quando a gente tá falando de material didático para quem quer estudar para quem quer fazer o ensino superior ou ensino médio é muito mas muito importante olha só para quem tem dificuldade de ter esse tipo de material né de ser presenteado sabe o que eu tô a falar aqui eu falo isso porque já estive nesse lugar então mano hoje em dia não tenho dificuldade mas cara é muito é muito muito importante principalmente quando você não tava à espera de repente chega não tava à espera que você comprasse aqui um dia você teria mas chega antes que você possa se mexer cara é muito bom muito bom gostei gostei se inscreva no canal ative a notificação não esqueça de paralelar vídeo com pessoas interessadas nos vemos a próxima tchau